Existem vários aspectos que influenciam no seu aprendizado a longo prazo. Nesse vídeo eu vou te passar 5 coisas que você precisa fazer dentro da sua rotina diária de estudos sobre memorização, sobre fazer exercícios ou não, o que anotar, como anotar, resumos e ainda a utilidade do estudo em grupo. Curtiu essas ideias? Então se você quiser ver mais vídeos sobre esse assunto de como estudar com eficiência já se inscreva aqui no canal e ative lá o sino, ok? Então vamos para o quadro. Então estudante, existem várias dificuldades no processo de aquisição de conhecimento. Se você está no ensino fundamental são 12 matérias ou mais, no ensino médio são 9 matérias ou mais, na faculdade você ganha um pouco mais de protagonismo na escolha das matérias que você vai pegar, mas é bem claro que desde estudar para o estudo mais formal até o estudo mais de hobby, o desenvolvimento de competência e o pensamento filosófico, por exemplo, alguns de vocês adoram essa ideia, o pensamento literário também, eu conheço alguns de vocês que gostam dessa ideia, o aprendizado de um esporte, um novo idioma. Então todas essas coisas influenciam e impactam esse estresse. E eu estou vendo em metacognição que vários estudos demonstram que o simples fato de você trazer o estudante para um ambiente estressante impacta negativamente, é claro, na pontuação final do teste da pessoa. Então é importante que além das técnicas, das dicas que eu vou te passar aqui, que você leve em conta que você é um indivíduo integrado em sociedade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a sua família, se as coisas da sua vida, se o seu ambiente normal de casa, todas essas coisas, se você não estiver fazendo nenhuma ação para modificar o seu ambiente para que ele fique melhor, não é dicas de treinar a memorização que vai ajudar você a aprender por longo prazo. Várias coisas impactam isso. Então vamos aqui para as dicas. A primeira coisa que eu quero falar com você, não tem muita ordem aqui, mas a primeira dica é sobre o estudo em grupo. Existe uma maneira correta de você fazer o estudo em grupo e eu quero passar para você o que eu acho que você deve fazer para estudar em grupo. É claro, a gente está vivendo numa época onde o estudo em grupo não é muito recomendado, mas nada te impede de fazer o estudo em grupo no WhatsApp da vida. Inclusive eu coloquei o link do grupo nosso aqui do WhatsApp e no canal do Telegram aqui embaixo na descrição que você pode ir lá e fazer parte das nossas discussões. E como é que você faz então para fazer o estudo em grupo eficiente? Então vamos partir da ideia que você vai aprender mais quando você produz informação, produz conteúdo sobre o que você está estudando. Então quando você estudou e aprendeu alguma coisa nova de física, de português, você vai aprender muito mais se você estiver falando sobre o conteúdo. Então dentro do grupo você tem que ter, e tem que ter discutido isso com todos os indivíduos pertencentes a esse grupo, que o propósito do grupo é aumentar a competência de cada indivíduo. Sendo assim, todo o foco do grupo é o indivíduo 1 vai falar, o resto vai dar feedback. O indivíduo 2 vai falar e o resto vai dar feedback. Iniciando assim uma discussão. Isso impacta o conhecimento, isso impacta a aprendizagem de longa duração. Não aquela ideia, eu já fiz grupo de estudo em faculdade, onde todo mundo fica sentado, lendo o livro lá e passando, ah, você fez o exercício e tal? Então passa ele para mim. Aí você vai lá e copia. Ah, eu não entendi isso, você pode explicar para mim? Aí o outro vai lá e explica. Isso não é estudo eficiente em grupo. No estudo eficiente, o propósito único e exclusivamente é você como indivíduo saber se você entender o assunto. E a maneira de você fazer isso é se você produzir. Produz um texto, mas como você está em grupo é melhor. Manda um áudio, se você estiver no WhatsApp. Você fala sobre aquela informação. E aí o resto do pessoal que estudou também aquela informação vai poder ouvir. E se estiver certa, meio que vai ajudar eles também a fortalecer cognitivamente os padrões lá que eles estudaram o conteúdo. E se não estiver certo, eles vão poder entrar na conversa e discutir com você. Ah, não, se não está certo, por quê? Por causa disso e disso e daquilo. Ou seja, isso já fortalece para eles, porque eles estão corrigindo você. Isso fortalece para você, porque você está recebendo um feedback imediato, que é algo que eu vou te falar na próxima dica de exercícios. Então essa é a maneira de estudar em grupo. Você junta as pessoas e você começa a falar. Reaceita o feedback. Se você discordar do feedback, você vai lá e faz uma tréplica, ok? E isso continua, uma espécie de debate sobre aquele mesmo assunto. Isso vai fortalecer demais o conteúdo e a informação que você vem aprendendo, ok? A próxima dica, deixa eu colocar aqui de rodinho. A próxima dica tem a ver com resumos. Resumos. O que é que você vai fazer? O resumo, normalmente, ele é dado... Você vai pegar um papel, você coloca de lado e começa a escrever o que você acredita que é aquela informação. Eu vou passar para você uma dica de fazer um resumo que realmente funciona, que o propósito dessa... E o propósito dessa dica é o seguinte. Você vai se testar por meio de um resumo para saber se você realmente entendeu a informação estudada. Esse é o propósito, é saber se você entendeu. E saber se você consegue articular claramente aquela informação. Então, esse é o propósito, articular claramente a informação que você acredita que aprendeu. E aí você vai escrever de forma clara aquela informação, como se você estivesse ensinando para alguém. Então, você acabou de aprender a fórmula dos juros compostos, usou em alguns exercícios e agora você acredita que você sabe. Agora você vai fazer um resumo sobre a técnica dos juros compostos para ver se você realmente consegue articular essa informação. Como você faz isso? A fórmula... Digamos que eu estou escrevendo. A fórmula dos juros compostos é... M é igual capital 1 mais o I sobre o tempo. Beleza. O M é de montante. O C é de capital. O montante é o valor não sei o quê. Esse valor é utilizado para saber não sei o quê lá. E aí você vai escrevendo. Você vai escrevendo e dissertando sobre o que você acredita que entendeu. É interessante essa técnica porque em alguns momentos você vai conseguir encontrar buracos no seu raciocínio. Você vai... O I é a taxa. Mas o que é a taxa? Taxa. Eu não entendi muito bem. Essa taxa aqui é o quê? Por que a taxa tem que estar no mesmo... No mesmo... Na mesma unidade medida... Na mesma unidade que o tempo. Eu não entendi. Por quê? Aí você vai lá e entende. Você vai lá e percebe que existe uma dúvida ali que não foi esclarecida no momento do seu estudo. Está entendendo? E aí você pode se aprofundar e conseguir realmente aprender aquela informação. Próxima dica é a dica anote tudo. Anote tudo é uma dica bacana. Por quê? Porque esse tudo não é tudo. Esse tudo é somente o mais importante. Esse é o tudo que eu quero que você anote. Adriano, como que eu vou perceber o que é mais importante para mim fazer a anotação? É aquela informação que você não consegue articular. Então, por exemplo, vamos falar aqui. Qual que é o vocabulário de inglês que eu preciso revisar mais? É aquele vocabulário que ainda não foi internalizado. Então, partindo do pressuposto que se você anotasse tudo o que você está estudando, você nunca ia revisar aquilo que você anotou, porque no caso seria um reestudo, você só vai anotar o que é mais importante e o que é mais importante é aquilo que você não sabe. Ok? Aquilo que você não sabe. Se você usar essa técnica aqui, metade do seu caderno você vai jogar fora, porque você nunca relê. Eu tenho aqui em casa vários cadernos do ensino fundamental e do ensino médio. Eu uso eles só para pegar folhas vazias para fazer algum tipo de anotação, porque eles não são nada úteis para mim. Então, anote tudo, mas esse tudo é só o mais importante. A penúltima dica é treine a sua capacidade de memorizar. Isso daqui vem de uma discussão bacana que o pessoal fala comigo, que é qual a utilidade de usar o Palácio da Memória para memorizar uma lista de compras? Se na hora de estudar para concurso eu não vou utilizar uma lista, eu não vou precisar de uma lista de compras. A questão aqui não é a sua capacidade de memorizar uma lista de compras. A questão aqui é a sua capacidade de memorizar coisas. Então, a capacidade de memorizar, por exemplo, se você sabe memorizar nomes, quando aparecer um nome bacana lá dentro da história, por exemplo, você vai facilmente memorizar aquilo. Quando aparecer um nome, ou uma data, ou uma fórmula, você já sabe, já tem a competência para memorizar. Então, quando eu digo para você, treine a sua capacidade de memorizar, o que eu quero dizer é que quando você estiver estudando, entre aspas, a sério, você já tem no seu estojo, no seu acervo mental, ferramentas mnemônicas que te auxiliam a codificar aquela informação com mais facilidade. Muita coisa é decoreba, pessoal. Muita coisa é decoreba. Tem gente que fala, o Enem já não cobra mais decoreba. Mas para você conseguir pensar, você tem que ter decorado informações. Palavras, nomes, datas, tudo isso é memorizar. Fórmulas matemáticas é memorizar. Entender e o raciocinar é o quê? É aquele pensamento lateral que você tem entre os pontos fixos que são as coisas que você memorizou. Então, tem sim decoreba, tem sim memorização. A última coisa, a última dica de hoje, a dica número 5, é que você pratique com exercícios. Eu estou aqui na minha frente no computador, eu estou com um artigo aqui do que eu vou passar para você. Se você for um professor, eu recomendo que você leia, que é um estudo sobre a utilidade dos exercícios para os alunos. A dica que eu quero passar aqui não vai ser tão complexa assim, mas é o seguinte, a utilidade dos exercícios tem a ver com o timing. Eu vou até escrever aqui, tem a ver com o momento. O momento. Adriano, eu não entendi o que você quer dizer. Eu te explico. É o momento de aplicação do exercício. É comum nas escolas, você estuda um tópico e faz o exercício. Ah, hoje foi dia de fração inversa. Aí, assim que eu aprendi o fração inversa, eu vou lá e faço uma lista de exercícios. Hoje foi dia de trigonometria para falar sobre um triângulo do seu que. Aí eu vou lá e faço um início de exercício. O momento de fazer exercício é exatamente depois de aprender um subtópico. Então, isso daí vale a pena você anotar exatamente após você entender um subtópico. Então, estudante, o momento de você fazer um exercício é exatamente após entender um subtópico. Não é uma lista de exercícios uma vez por semana e aí você foca em consumir o conteúdo. E deixa eu te dar uma dica extra aqui. Nos estudos do Casal Budiork, eles encontraram que o consumo de informação impacta pouco a memorização, impacta pouco o aprendizado no longo prazo. Olha que louco. O consumo. O que que impacta o aprendizado no longo prazo? O aprendizado para a vida, digamos assim. É a produção de informação. Quanto mais você escreve sobre aquele assunto, fala sobre o assunto, pensa sobre o assunto, mais você vai entender e mais codificado na sua cabeça ele vai estar, fazendo com que na hora da prova você consiga com proficiência a articular as suas ideias sobre aquela informação. Não é um consumo exagerar, é um consumo até você entender e poder fazer exercício. E aí você passa para o próximo tópico. Então estudante, tudo isso daqui são dicas de estudos que você pode aplicar e usar no seu aprendizado que vai influenciar demais o quanto você vai aprender para o longo prazo. Eu separei para você 11 estratégias avançadas de estudos. São 11 estratégias avançadas. de estudos Eu separei um curso para você gratuito que você pode acessar clicando no primeiro link aí da descrição. É o presente que eu tenho para você hoje. Você pode ir lá acessar e fazer esse curso de dois dias sobre 11 estratégias avançadas de estudos. Lá eu falo sobre revisões passadas, sobre vencer a curva do esquecimento, sobre o uso de flashcards e várias outras técnicas que vão literalmente fazer você lembrar da informação que você está estudando. Estou recomendo demais que você faça isso. E eu tenho uma pergunta para você no final que é o seguinte. quais dessas dicas você já usava e quais dicas que você vai começar a colocar em prática a partir de hoje nos seus estudos. Esse é o vídeo de hoje. Coloque aí os tocos que você quer ver no próximo vídeo e 11 estudos.